Agora eu vou falar um assunto bem importante de orientação a objetos, que é justamente herança. Imagina o seguinte, a gente tem aqui, no nosso exemplo até então, um usuário. Mas no sistema, a gente pode ter não só um tipo específico de usuário. Imagina, por exemplo, você tem um gerente. Eu quero lidar com o gerente como se ele fosse um gerente mesmo. Então, esse gerente em si, esse cara, ele é um usuário, mas ele é um usuário gerente. Eu vou ter, por exemplo, um admin, um administrador. Então, o meu administrador, ele é um usuário, mas ele é um tipo específico. Como que eu lido com esses casos? Para isso, a gente tem a herança. E eu vou mostrar agora na prática como vai funcionar. Eu quero um novo arquivo aqui dentro de source. Herança. Em português mesmo. Vamos criar o nosso class user. Vou copiar de algum outro exemplo. Vou pegar aqui o nosso basicão mesmo. Vou pegar o último exemplo, que aí já tem a questão de visibilidade também. Visibilidade aqui. Vou pegar aqui o nosso user. Beleza. Nós temos o nosso user default, exatamente como tem que ser. Beleza. E agora eu quero lidar, por exemplo, com um gerente. Então, o que a gente faz? Eu criei uma class para representar um gerente. Class Ranger. E para mim não ter que repetir tudo isso daqui, que o gerente já que é um usuário, ou seja, vai ter nome, ele vai ter e-mail, ele vai ter ativo, ele vai fazer todas as ações que um usuário faz. Para não repetir tudo isso, eu poderia repetir sem problema algum isso aqui. Funcionaria da mesma forma, eu poderia criar um novo manager. Então, vou aqui, ó. Const manager1, pelo nome do gerente. Sebe new manager. E aqui eu passarei as informações básicas dele. Manager1. E aí eu passarei o e-mail dele. E para ele ser citativo ou não. Beleza. Então, aqui a gente tem um manager. Sebe nosso manager. E imprimir. Beleza. Nada do que... Diferente daquilo que a gente já viu. Mas, ao invés de ter que refazer tudo isso daqui, eu posso simplesmente estender nosso user. Para não ter que duplicar tudo isso. Então, faço aqui, ó. Reduzo. E faço um extends. User. Só isso. E nada mais. Então, agora eu consigo trabalhar com o manager. Esse manager aqui, ele é do tipo user. Então, quando você estende. Você está usando o type of aqui. Vai ver que ele é exatamente um tipo user também. Só que ele é um tipo manager. Vou compro esse aqui para mostrar. Que vai funcionar da mesma forma. Agora eu pego o nosso exemplo de herança. Aí. Então, nós temos um manager. Ele veja que ele tem um endereço. Na verdade, endereços. O ativo. Name. E-mail. Aqui não está dando erro com a questão do endereço. Porque a gente tem o endereço em outros arquivos aqui. Mas, enfim. Então, veja que eu posso agora ter o manager. Eu posso ter o admin. O admin também log. Ele é um user. Ou seja, ele herdou tudo do user. Então, todas as propriedades que a gente tem aqui no nosso user. Ele tem aqui também. E agora, entre um ponto bem interessante. Que é o seguinte. Imagina que o admin. Quando eu for, por exemplo, recuperar um nome. Então, quando eu for recuperar um nome. Pega o próprio manager. Que a gente já tem um objeto ali. Então, quando eu fizer um getName. Eu não quero simplesmente retornar o name. Quero colocar um doutor na frente. Então, doutor. Ou manager. Ou o nome que você quiser. Então, veja que eu estou mudando o comportamento do método getName. E a gente tem um pequeno entre essas problemas. Veja aqui. É importante a gente ler esses erros. Deixa eu ver se ele vai me ajudar a completar aqui. Então, veja. Essa propriedade name. Ela é privada. E eu não consigo ter acesso a ela fora da class user. Então, entra aquela questão de visibilidade que eu já até adiantei. Então, quando eu declaro uma propriedade ou método privado. Eu só tenho acesso dele dentro dessa própria class. No caso, dentro da própria class user. E se eu quiser acessar este valor fora da class user. Ou seja, de quem herdar ele. De quem herdar de user. E nesse caso aqui faz sentido. Eu declaro ele como protegido. Então, o público eu consigo ter acesso escrito diretamente. Por exemplo, quando eu crio um novo user. Eu consigo ir user.name. Eu consigo ter acesso. O protegido eu não consigo ter acesso. Mas eu consigo ter acesso agora nele. Aqui dentro da nossa própria class manager. No meio do nosso manager. Eu consigo ter acesso ao name. E aqui agora eu posso mudar o comportamento dele. Vou mudar aqui. E aqui agora. Vou utilizar template string. E eu vou colocar um. Manager. Eu não vou simplesmente exibir o nome do usuário. Eu vou. Então, agora se eu tentar pegar o nome. Então, eu pego. Get name. Perfeito. Agora eu pego aqui o name. Vejo que eu mudei o comportamento no método get name. Lembrando que nesse caso aqui. Eu tenho que ser a mesma assinatura. Se eu falar que vai ser int. Ele já não vai aceitar. Mesmo que eu retorne aqui um int. Porque a assinatura do método. Como eu estou reescrevendo o método. Esse aqui é até mesmo um conceito de polimorfismo. De muitas formas. Então, o nosso método aqui. Ele pode ter muitas formas. Desde que eu não mude. A assinatura dele. Perfeito. Vou comprar esse aqui para mostrar. Como eu estou acessando aqui o manager. Ele sempre coloca o prefixo manager dois pontos. Essa mesma dinâmica que a gente fez. Que eu podia colocar para o admin também. Veja que o admin. Eu vou sempre aplicar. Quando eu tentar recuperar o nome do admin. Eu quero que coloque a DM. E o nome do usuário. E no final eu quero que coloque um tracinho. Por exemplo. Ou um dólar. Para a gente ver que ele ganha mais grana. Enfim. Então, esse aqui que é a ideia. Um ponto importante. Que eu quero reforçar novamente. Lembra da questão da visibilidade. Público. Eu tenho acesso até fora desse objeto. Protegido. Eu tenho acesso dentro da própria classe. E quem herdar ela. No caso aqui. É o nosso manager. Esse manager aqui. É uma subclass de user. Ou seja. É herança. User é o pai de manager. E manager. É uma subclasse de user. Ou classe filha. Como você quiser dizer. Tanto faz. Eu posso mudar o comportamento de um método. Então, a gente vê. A gente mudou o comportamento do nosso método getName. Colocando qualquer informação adicional. E a gente conseguiu. Inclusive. Acessar um atributo. Que está na classe. Vai. Que no caso. É na classe user. Eu só consegui acessar isso. Porque ele está protegido. Se ele estivesse privado. Eu não conseguiria acessar. Eu só consigo acessar públicos. Ou privado. Público. Eu realmente recomendo. Que você nunca utilize. Raramente você vai utilizar na vida real. Um atributo público. A não ser que. Seja lei caso. Onde você gerar algum ditiogo. Não tem nada a ver. Daquilo que esse curso aqui. Mas. Enfim. No geral. Você sempre vai trabalhar com atributos. Protegidos. Ou privados. Que é um ponto bem importante. Para. A questão de trabalhar com validações. E coisas do tipo. A questão de trabalhar com validações.